Pelas águas do mar, ela vai voltar. Pelo que foi feito a ela, certamente, ela vai se vingar. Atos num passado existente serão cobrados num tempo presente. Cultuada, amada, idolatrada, ela terá seus seguidores e seus devotos numa cidadezinha onde nem tudo é o que parece ser. Mas que de fato será uma história que irá te estarrecer. Dia 30 de novembro de 2024, estreia sua nova radionovela do canal. Você pode até se indignar e muito se questionar, mas na trama ela é a rainha do mar.